E uma briga de casal terminou com a morte de uma mulher de 54 anos em Goiães. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito da ação criminosa de 59 anos foi preso na zona rural após investigações da polícia. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. E Camila, boa noite para você e para todos de casa que nos assistem. De acordo com a polícia, este crime foi ontem à noite. A polícia informou que o homem utilizou um revólver de calibre .38 para matar a esposa dele. Ela foi atingida por cinco disparos. Conforme a PM, a filha do casal estava na residência, ouviu os tiros e saiu para ver o que era. Ela tentou conter o pai, mas acabou sendo ameaçada de morte por ele. Então ela saiu para pedir ajuda. E neste momento, o suspeito montou na motocicleta dele e fugiu sentido a Cachoeira das Pombas, zona rural da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação foi porque a mulher teria discordado do homem durante uma conversa. Os policiais revistaram a casa onde ocorreu o crime e recolheram 24 munições intactas e cinco deflagradas que, segundo a PM, utilizadas para matar a mulher. Então os militares foram até a zona rural, fizeram a varredura em uma residência e lá encontraram mais duas espingardas e munições. As buscas pelo homem continuaram durante a noite e ele foi localizado nas proximidades e com ele a arma usada para matar a mulher. Ele foi encaminhado para a delegacia e a polícia civil foi acionada para os trabalhos de perícia. Camila, eu volto com você. Tá certo, Miguel. Obrigada. Daqui a pouco você está de volta.